O cheirão de motor, cara! Tô dando uma esquentada no motor? A gente vai passar? Cara, todo mundo parado pra ver. Quase! Muita gente! Bernoso! Melhor hora de subir, toda hora de ficar no chão. A areia tá no chão, tá? É do Coisneal dessa aí? É do Seca? Pelo Akatema. É o Pinchilho! É o Pinchilho! É Pinchilho! É Pinchilho! Vai pra nós! É que a tropa é vizinha A tropa é vizinha Ponteira dele, FMF Fraco A gente quer aquela churretura A gente quer aquela churretura A gente quer que ela faça um pouco Isso aqui Sai, sai que ele vai lá Agora vai Acho que ele vai dar Acho que é bom que a gente vai gastar o balão É melhor Música 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 Ele sai meio torto E essa aqui é muito dinhanteira Ele sai meio torto 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 Ele sai meio torto